Todo ano eu venho organizar e renovar a minha escribolinha com vocês. Dessa vez demorou um tiquinho, mas chegou, gente! Finalmente, olha só. Tô contando um negócio pra você. Eu comprei as coisas, gente, em fevereiro, março. Eu não lembro de nada que eu comprei. Vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês também. Porque, gente, eu não sei nada que tem aqui nessas embalagens. Mas por que é? Porque a gente começou a reformar o meu quarto. Então, a gente precisou atender outros fatores e esqueceu um pouco isso daqui. Porque ele tava funcional, só não tava bonito, gente. Minha penteadeira não, mas a escribolinha tava assim, ó. Toda branca, só com um lápis e uma caneta e a quantidade de livros. Olha só. Isso daqui, gente, não é nem um terço do que fica em cima desse negócio. E ele fica muito feio, porque imagina isso daqui assim. Tipo, todo dia. Eu quero organizar e deixar bonitinho. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu comprei as minhas coisas, gente, lá em março mesmo. Então, eu não lembro de nada do que tá aqui. Então, vai ser uma... Eu não tô conseguindo falar uma frase mais, gente. Vai ser uma revelação junto com vocês, porque eu não lembro de nada real. Vamos lá. Gente, eu comprei esse negócio aqui pra organizar os livros e as folhas. Tipo, eu vou colocar aqui embaixo. Eu sei que não combina muito com a estética, mas eu não tenho lugar mais. Sabe onde eu tô dando pra colocar a folha? No barra da roupa. E isso aqui tá cheio de coisa dentro, olha. De vidro ainda. Que nós vamos descobrir agora que chega de tinta que faz esse quarto. É. Uma vela pra estudar. Nossa, quanto tempo que a gente não aprende. Gente, nem sabia que eu comprei vela outono suave. E eu comprei na estética do quarto, tá, gente? Será que ainda tem cheiro? Tem. Que delícia. Que delícia. Gente, muito bom. Nossa. E vai ficar aqui mesmo no cantinho de estudo, porque eu adoro estudar com vela. Só pra gente ter noção pra começar o que colocar nessas coisas. Um copo. Ah, é pra colocar a caneta, né, gente? Não lembrava. É outro copo pra colocar a caneta. Segunda caveta recheada. Olha o que temos aqui, gente. Aqui é mais coisa de papelaria mesmo. Essa calculadora, que ela é linda. Essa aqui eu lembrava porque eu já usei ela. Gente, ela é muito maravilhosa, olha. Ela é perfeita. Ela é muito linda. Tipo, parece de máquina de... Aquelas antigas que você botava a folha e fazia assim. Aqui parece ser um potinho, mas que tanto pote que eu comprei? Pra colocar o que? Que eu não sei. Acho que foi pra botar... Uma estrela! Não sei. Na época vocês disseram que ia botar acrílico, essas coisas assim, borrachinha. Não lembrava. Então esse aqui também é uma estrela, né? Ó, é uma estrela. Duas estrelas. Pra colocar borracha também, pode ser. Aqui tem... Ah, minha planta. Aí também é uma... Depois eu mostro, gente. Deixa ela aqui. O relógio. Por que eu queria relógio? Eu quero cronometrar o tempo que eu estudo, gente. Então eu comprei um relógio que ele pode ficar apoiado assim, olha. Você vira aqui embaixo e ele fica assim. Nos últimos meses eu acho que acumulando folhas de exercício eu tenho cerca de 37. Eu não tenho espaço pra colocar isso tudo, gente. Então eu comprei um organizador de folha. Que aí eu vou colocar aqui, tipo assim, de acordo com a matéria. Humanas, naturezas e matemática. Olha aqui, gente. É assim. Isso aqui é pra colocar na parede, ó. Ah, mas pode ficar assim. É, mas pode ficar assim apoiado. Agora vamos vir pra cá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui temos novidades, gente. Três prateleiras que eu coloquei ontem. Então joga aí o vídeo. Tô aqui com duas tintas, gente. Temos aqui essa aqui que é rosa, que é a cor de todas as coisas do meu quarto. No caso não são todos os tons exatos, mas todos os tons de rosa. Tipo esse daqui, ó, gente. Essa luminária que eu comprei de sol. Que parece a flor da... Rapunzel. Rapunzel. Ela é dourada, não combina. E eu queria pintar de rosa. Enfim, agora, no caso, o que vamos fazer agora mesmo vai ser as prateleiras. Eu enchi muito o saco da minha mãe, gente. Até ela aceitar o frio da parede. Porque é muito melhor quando você tem essa organização aqui pra você colocar as coisas. Porque minha penteadeira... Minha penteadeira. Minha penteadeira sempre ficou muito zoneada, né, mãe? Agora não tá, porque tá limpo. Mas ela sempre ficou muito zoneada. Eu estudava, ficava cheia de coisa, cheia de papel. Então eu prefiro aqui pra deixar tudo... Aí a gente vai fazer... Assim. Acabei, gente, todo o trabalho. No caso, só fiquei sentada na minha cama e eu ia fazendo. Porque, gente, é muito difícil. Esse aqui tinha que dar mais de vaca, mas tudo bem. Ainda bem que eu ia saber lá. Aí depois, se vocês vão botar algum vídeo agora, eu mostro pra vocês o que eu vou colocar aqui. E o resto, tá bom, gente? Beijo. Voltei pro futuro que é o seu... Não, pro seu futuro que é... Não, pro seu presente que é o meu passado, o meu futuro. Enfim, aqui, gente, eu queria fazer uma organização, tipo assim, pra colocar justamente o relógio, a planta e outras coisas. No caso, o que eu vou colocar, eu não sei. Mas eu vou descobrir. Então vamos testar, ó. Primeira coisa já. Não são 1,54. Então a gente tem que trocar. Eu só não sei como trocar. Então é tipo assim, olha, gente. Entendeu? Você entendeu o meu objetivo? Entendi. Assim, olha que bonitinho. Aí a minha plantinha, gente, o que eu queria colocar? Ela ali, pra ela deixar, tipo assim, uma vibe mais verde. Do quarto. Entendeu? Aí acende uma velhinha. É, olha só. Mas coloca aqui ou embaixo? Se for... É, aí não, né? Então acho que aqui vai ficar muito embaixo. É, bota lá em cima, então. Em cima? É. Aí a gente vai intercalando, tipo, um lápis, uma estrela. Bonita. Vamos lá. Ai, gente, ficou ótimo. Um lápis e uma estrela. Ficou bonita. Assim, ó. Aham, ficou lindo. Aí a gente precisa de um negócio pra colocar aqui. A vela. Ah, é. Combinou. Tipo, o relógio preto não tá combinando. É. Mas eu já fiz uma comprinha online, gente, que vai combinar com quatro. Enfim, vamos limpar aqui pra gente começar a colocar a mão na massa. Peguei aquele luminário que vocês viram no vídeo, que a minha mãe pintou, gente, de rosa, olha, e deu certo. Só que outras coisas não deram certo. A gente vai dar bafanho e finge que a gente nunca fez. Porque meninas, mulheres e gatas, assim, não erram, tá bom, gente? A gente só acerta em tudo. Então eu vou colocar assim no canto. E o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer um mecanismo com o que cole aqui no canto, olha. A luz. Isso aqui depois o rapaz vai vir aqui e vai subir uma torre aqui de tomada, sabe? Ah, então tá ótimo. Pela de embutir. Então tá ótimo. Agora, gente, eu vou pegar a minha cadeirinha e eu vou sentar pra gente vir pro mais trabalhoso. Coloquei meu óculos porque eu não enxergo nada, assim, gente. Eu tenho que enxergar os detalhes porque tem tanta coisa aleatória nessa gaveta que eu preciso processar com calma na minha mente o porquê que eu coloquei aqui dentro, entendeu? Porque na hora do dia a dia a gente vai jogando. E, tipo, por que que tem uma pasta de dente dentro de uma... Pasta de dente? É só pra dar uma mochila. Enfim, gente, eu também peguei aqui minha caixa de matérias novas que eu renovei. E tem muita coisa legal pra gente organizar aqui também. E também pra colocar ali, enfim. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou ver as canetas, gente. Gente, olha isso. Tem uns negócios. A vida tem de mostrar. Cara, tem uns negócios que eu tô procurando há semanas e eu tenho certeza que deve ficar aqui no meio. Olha, muita coisa que você pode separar aí pra dançar, né? Ah, sempre. Todo ano uma doidão, gente. Aí sai uma caixa lutando pra dançar. Tem coisa da Bahia. Olha o que ela tanto pediu, gente, no material escolar. Nossa. Olha como tá suja. Ah. Jesus. Aí o Miguel veio aqui outro dia com a caneta falhando. Eu falei assim, Miguel, pega lá na gaveta da Manu que tem um milhão de canetas. Tem não. Olha, isso não existe, cara. Mãe, parece que eu sou egoísta, sim. É, parece que eu sou egoísta. Eu não sou, gente. Mas cadê que ela tem caneta? Tem, mas é porque é toda estalhando. Quer ver? Ai, poxa. Gente, eu perdi uma caneta que eu gostava muito, perda. Eu espero muito que eu goste ela. Uma. Vê. Peguei na parte de baixo esse organizador aqui, gente, pra colocar aqui e ficar certinho, olha, porque ele encaixa perfeitamente. Então eu vou colocar as canetas assim. Ó, pronto. Fechei aqui. De novidade, eu tenho essas canetas aqui. Eu prefiro colocar as novidades ali no pote. Não vou colocar. Aqui eu vou colocar as minhas canetas da Uni, olha. Você coloca em ordem de cor, mãe, assim? Não. Não, não fica pra ficar. Tentei, tá? Tá ótimo. Tentei. Cara, aqui, eu não quero isso daqui. Isso é o que, Gigi? Isso é, né? Ó, minhas réguas. Tem muita régua. Eu acho que eu posso ter uma pequenininha. Ó, a grande, eu não quero essa. Agora eu vou ficar com duas de lixo. Vai que é duas, né? Vamos dividir elas, dividir em só. Então toma essa. Essa é uma prata. Aí aqui, tem quatro pequenas, mas eu acho tão fofinha. Ah, pega só do pandinha, né? Que bonitinha. Essa aqui também. Vou pegar uma transparente assim que é básica. Tem isso aqui que é de livro. Tem isso aqui que é de livro. E tem isso aqui que é de livro. Não é pra estar aqui. Bonito, senhora. Gente, isso daqui é muito legal. É um passaporte de leitura. Aí você coloca aqui, tipo, se você leu. O que você leu, o título, a nota que dá. Livro parado. Super. Personagem sem desenvolvimento. Amei a Manoela de 14 anos, gente. Super visionário. Olha isso aqui que legal, gente. É uma régua que vem, tipo, três coisas. Nossa, muito legal. Sabe o que ganhei? Caixa box. E ela é molha. É, ela é muito legal, mas eu nunca vi você usar. Não. Tá novinha. Tá cheio de novo. Tá cheio de novo. Colocar aqui na parte de régua. Aí, gente, que tem muita caneta que eu comprei esse ano. Então eu quero deixar as minhas canetas novas. E aposentar as antigas, ó. Temos essas daqui da Tris, que é uma coleção linda. Eu amo essa coleção, ó. Vou colocar aqui. Aqui também são novas, ó. Faber Castel 07. Coleção nova. Aqui também, que eu nunca usei essa caneta. Porque sabe por quê? Porque ela some. Porque eu não vejo ela. Aí sabe o que eu faço? Eu dou as minhas antigas. Porque eu tenho umas parecidas. Essas canetas aqui são muito boas. Boas, gente. Olha aqui, que bonitinha. Aí sabe o que eu tenho? Essas daqui, ó. De outra marca. Não quero. Ah, tá. Só que essas daqui, ó. Deixa eu separar aqui. Eu comprei brush novas. Só que tem muita brush aqui embaixo que eu vou doar o estojo inteiro. Eu acho que eu vou separar essas daqui. Eu acho muito dessas daqui. Da Bic. Ó. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Aqui dá certinho também. Gente, essas canetas são muito boas. E ela é uma brush que não é mais cara. Porque tem brush de 600 reais. Mas elas são muito boas. É da Bic. Elas são muito boas. Já essas da Faber, eu não gosto. Só vou pegar verde água, que eu não tenho brush verde água. E eu posso doar o resto. Ó. Novinhas. Novinhas. Eu peguei esse estojo aqui, gente. Quando eu vou comprando coisa nova, eu vou tacando aqui. Quando eu não preciso de uma cor, eu taco aqui. Então, eu separei duas lapiseiras. Uma de ponta fina, uma de ponta grossa. Um lápis infinito e um lápis normal. Pra deixar aqui. É... Pra eu estudar. Que aí eu consigo pegar mais chato. Eu uso muito essas canetinhas de amêntos. Então, eu coloquei aqui. No caso aqui, eu tô colocando as canetas coloridas. Novas. Que eu quase não uso. Porque eu nunca acho elas. Aí, eu também tô colocando aqui, ó. Umas coisas. Borracha, marca-texto, cola. É... Estelete. Estelete. Coisa de grampo. Enfim. Tô segurando também agora as minhas canetas da amêntos. Elas também são muito boas. Mas não faço. Aqui, eu peguei essa bolsa que tava no armário, gente. Há anos. Com um monte de coisa. É... Que eu comprei há muito tempo. E eu esqueci que tava linda. Então, olha. Tem coisa pra colocar no dedo pra não machucar. Tem grampeador de folha. Furador. Boa. Pochite. Olha, novinho. Pochite. Bloco de pochite. Tem uma caneta de girafa. Aham. Tem minha coleção de borrachinha. Pipoca, olha. Tem de sorvete. Tem esse negócio aqui que é legal. Olha, de borracha em ropa. Ah, é. Rolão. Tá aqui. Tem borracha nova também de panda. Pronto. Agora, a gente separa a borracha. Contador. É. Borracha é muito. Acho que não. Guarda ou não as borrachas. Você não vai usar espelho? Nossa. Eu acho que tá muito profeito aqui. Vamos guardar. Mas não tem problema tá feio. Não. Tá funcional. Tem que tá funcional, mãe. Não precisa tá bonito. É muita... As embaladas você guarda, filha. Não tem necessidade disso. Deixa só essas. Olha aqui. Olha aqui. Tira essa embalada aqui. Gente. Olha como ficou mais bonitinha, gente. Ai, gente. Minha mãe é muito genial. Olha como ficou mais bonitinha. Agora vamos pra segunda gaveta, que eu já tirei um monte de coisa. Ela tá bem vazia, olha. Verdade. As fichas. As fichas do vídeo. Acho que tem muito papel jogado, gente. Quero organizar isso aqui. Vamos lá. Uma eternidade depois. Gente, eu dei uma pausa pra falar. Ai, eu dei uma chorada. Por que, Manana? Porque eu dei uma matemática. Mas tudo bem. Já passou. Gente, ela pensa em matemática. Ela chora agora. Vamos ver. Não é você que falava que a sua matéria favorita era matemática? Não é mais. Não é mais. Vocês estão conhecendo a Manu e suas milhões de fases. Gente, eu sempre fui bom em matemática. Agora eu tô bom em história e não tô bom em matemática. É, filha. Tá, gente. Vou continuar aqui chorando mesmo. Porque aqui é um diário, então. Ó, vamos lá. Aqui tem esse negócio daqui de folha. Eu vou separar o que eu quero e o que eu não quero. E tem esse daqui que é cheio de caneta. E, gente, eu não uso. Então, separa o que é pra doar. Bota aqui, ó. Pra doar. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Doar. Essa eu gosto. Essa daqui são a caneta da Carol. Não vou doar, não. E aí, gente. Uma hora ela ri, uma hora ela chora. Eu não quero repetir. Olha, gente, tô brincando. Ah, gente, tá tudo bem. Ó, isso aqui é pra doar. Deixa eu ver. Vai ficar no meu bolo de doação. Essa daqui eu gosto, gente. Talvez em algum momento da minha vida eu vou... Ai, droga. E essas canetas aqui da Fábio são muito boas. Essas daqui, ó. E se você botar pra cima? Não, mas eu não vou... Eu não uso no dia a dia, não. Só se eu fizer resumo. Aqui é novo. E eu acho que eu vou deixar na embalagem. É os meus resumos também que eu fiz esse ano, ó. Um monte. Não tá fazendo quase, né? Eu não tô fazendo resumo, não. Eu tô fazendo só em caderno. Meus negócios de português do ano passado, que eu quero guardar. Então depois eu vou guardar uma pasta. Aqui só é matéria de biologia que eu tenho que estudar. Eu tenho que revisar, no caso, né? Essa aqui é... Tá. É esse negócio aqui. Eu gosto. Esse daqui. Resumindo. Não, resumindo não. É coisas que eu tenho que fazer. Entendeu? Gente, eu amo esse apontador, mas ele tá tão velho. Porque eu queria comprar um novo, um apontador elétrico. Vê mais. Ah, na internet, né? Tá saindo nada, filho. É? Não. Tá aqui, ó. Não? Ele tá velho. Tá, não. Hum, post-it. Separe nos post-it que a gente tem que separar. Vou dar post-it aqui, ó. Tinha uma foto minha. Provavelmente o dia dos pais da escola. Foi. Com fita. Isso eu não preciso. Chaveiro que o Miguel me deu. É da Argentina. Ele é muito legal. Temos essas coisas aqui que eu vou deixar aqui. Frigina. Gente, aqui não tem muita caneta. Porque eu me desapeguei de muita coisa. Então temos essas daqui, ó. Que eu gosto bastante. Elas estão na embalagem. Então eu vou colocar aqui num canto. O que que tem também, ó. Que eu falei pra vocês que eu só tô fazendo resumo em caderno. Não tô fazendo mais em ficha. Então eu comprei isso daqui. Porque o meu de biologia e de exatas estava terminando. Porque eu tenho de humanas e de exatas. Só que como eu preciso de ponto em exatas... Não fala. Mudou o assunto. Vamos trocar o assunto, mas não é lá. Olha só. Olha só. Eu só tô estudando exatas. Então o meu calhar no de humanas tá cheio. Aí eu também tenho isso daqui. Pra que, Manu? Agenda. Motívula que eu comprei. Eu não vou botar essa aqui. Olha, Manuela. Mãe, é do Stitch. Dá licença. Coisa de clips. Aí tem esse negócio aqui. De durex. Vou colocar aqui no conto. Aqui. Reduzi bastante, gente. Eu amei. Eu amei muito. Ai, eu mais crítico. Eu acho que a gente pode tirar tudo isso daqui. Porque não tem nada a ver com o escrivaninho, ó. Isso tudo é beleza. Ah, você vai botar onde? No seu quarto. No meu quarto, não. Não, não sei. Depois a gente vê, a gente coloca. Ó, esse negócio aqui é meu... Refletor. Mas acho que pode tirar daqui do conto lá. Ó, meus resumos antigos. Eu tenho muito apego a eles. Na época que eu estudava direito, que eu tirava nota boa. Não, vamos dar um assunto, não é ela. Nossa foto de gramado. Aí tem esses chaderninhos aqui que eu tenho pra como assinar. Um que é do YouTube. Eu já tenho que se corte muito. Tem um bolso, gente. Olha isso. Um bolso? Ih, ó. Essa instaques aqui é que a minha instaques queimou, eu acho. É, tem que levar lá no barra do chão pra ver. Tá. Aí aqui tem o meu caderno de resumo antigo também, olha. Ai, que lindo. Com os meus resumos. Aí aqui tem post-it. O caderno de colorido da minha mãe. Ó, se é bonita é dela. Aí deixa eu pegar uma minha. Tem mais o caderno de colorido da minha mãe. Pera aí que eu vou pintar esse aqui. Eu não pintei ainda. Não, esse é meu. O seu é da Gabi. Mãe, tem muito... Olha isso aqui, muito com o amor set. Minha turma. Aí vou colocar o meu livro de pintar, gente. Olha isso, 17 anos. Vem figurinha. Ah. E eu, ó. Já pintei. Ah, mãe, eu pintei lindo esse. É, tá lindo. Tá lindo. Gente, eu vou pintar de novo. Gente, é muito bagunçado. Meu Deus do céu, minha cama. Olha a cama, gente. Olha isso. Aí eu tenho um monte de post-it novo ali que eu quero guardar, mãe. Vou colocar aqui. Pronto. Nossa, mas amassa os post-itinhos tudo. Mãe, esse negócio aí eu até tava no nono ano. Sim. Gente, a minha mãe é muito perfeccionista. Deus abençoe. A gente não vai morrer. Ó, e temos um diário. Eu posso fazer um vídeo, hein? Vocês querem que eu faça um vídeo hoje no meu diário? Gente, um diário só de desenhos. Estrela da sorte. Eu sempre gostei de de estrelas. Eu amo minha mamãe e meu papai mais do que tudo e minha vovó, toda a minha família. Que fofinho. Ai, gente, que querida, essa mini querida. Acabou. Minha querida. Acabou, eu nunca mais escrevi nada. Escrevia muito a minha querida. Carolina. Cadê? Por que que você escreveu? Amiga, seu carinho é o maior presente que ganhei. Gente, que fase. Ó, então temos aqui, temos aqui meu diário de adesivos. Bom, até pros seus jejum, né? Ah, isso é muito pequeno. É bom pra... Bom, colocar em cima. É, anotações. Pra lembrar. Ó. Pronto. Esse aqui é da UERJ, ó. É de Google que eu quero. Lista, ó. Matemática, quatro. Matemática, cinco. Humanas, eu não quero. Linguagens, eu não quero. Matemática, quatorze. Matemática, treze. Antes. Tá tudo lindo, gente. Tá tudo ótimo. Tentando pra fazer um jeito que a senhora... Eita, vai. Virginiana. Aprove. Deixa eu ver. Ah, eu acho minimalista. Ele coloca as estabilhas. Aí tem essas canetas aqui, ó. Que também pode colocar. Aqui. Coloquei as canetas, as borrachas e os clips. Eu acho que depois eu vou ter que mudar de qualquer jeito, porque eu sempre mudo, porque eu nunca gosto de alguma coisa. Aí também tem um livro de anatomia pra frente, que eu já sou aprovada no vestibular. Vou deixar aqui, tipo, bem aberto, assim. Segura bonita pra quando entrar no meu quarto e falar, nossa, mas medicina, sim. Depois de quatro horas, gente, terminei minha coluna estalatejando. Eu cheguei da minha idade já. Olha, mas ficou linda. Acho que valeu a pena. Olha, gente. Vou já pra vocês, ó. Vocês já viram aqui que eu coloquei tudo. Aí eu queria comprar aquele negócio pra você em de vela, que faz tec, tec. Vou comprar pra você. Não, isqueiro. Enfim, aí tem a lanterna aqui. Olha, a lanterna na iluminária. A gente juntou bem. Tá bom. 11h30 da noite. Comecei às 7h da noite. Tá de 8h, 9h, 10h, 4h. Nossa, eu fiz certinho sem conta. A matem... Vai, Manuela. Enfim, gente. O livro tá aqui. Eu coloquei meu computador. Aqui tem as folhas. Eu separei assim, ó. Aqui tem poichite. O pra lembrar que eu falei. As minhas folhas da redação. Aí... Esse simulado desabora. Nunca devolvi. Simulado. Simulado Enem. Minim simulado Enem, ó. Que eu tenho que corrigir eles. Porque... Nossa, isso foi uma vida, hein, filha? Isso ficava tudo jogado aqui em cima. Tudo, mãe. Aí aqui tem as minhas listas, olha. Tudo de exercício que tem que fazer. E aqui são as provas da UERJ. E folhas e prova de medicina. Aí aqui eu coloquei as minhas canetas. Que eu tenho duas. As brushes e as canetas. Essa caneta aqui é muito boa, gente. Que eu lembro um pouquinho. É, filha, assim. Aí tem essas canetas aqui. Esse que eu tinha separado. Porque eu tô usando pra marcar o livro. Mas depois eu vou guardar elas direitinho. Mas eu tô usando elas. Então, aí eu vou deixar aqui. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe like se gostou. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e não se inscreve. Beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu vou passar uma geral pra vocês. Se inscreve no canal e não se inscreve no canal e não se inscreve no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti